Música Para potenciar motor de arranque, o que que vocês querem, gay? SANGUE! Aê, aê, fala, é tipo opala, suricato, chega e brinca Então você para que cê não brinca com essas linhas Tem uma diferença, tuta minha rima sempre é pensando É opala, eu te mato e seu corpo é no porta-mala Meu corpo é no porta-mala, o teu corpo é de vacilão Te gnose que falou muito e parou na bala É, o outro que não reto, cê não avalia Tenta fazer um freestyle limpo aqui, só poesia Tipo, eu faço uma poesia, cê vai ter ideia do meu parceiro Que a rima revigora, como cê quer falar isso na hora Pois tem uma diferença, que o fato não é argumento Eu vivo em papo reto, caminhando em linhas tortas Caminhando em linhas tortas, sim, mas Deus escreveu Mas Deus escreveu por linhas tortas e você morreu É, mano, tem que entender uma coisa Que você é fraco, manda uma rima, teu nível é muito baixo É que tipo assim, era um labirinto, truta Cê vai vendo que infelizmente cê foi falho na disputa Acabou a caneta, dessa eu fui adiante Sem problema, eu faço a história escrevendo livros em sangue Realmente era um labirinto No sapatinho, então é o da Grifinória Morreu antes de chegar no fim É, melhor você entender Ver se é pavoro, tem um minotauro, você é o mime todo Olha as ideias, na moral meu truta Não fala do meu tamanho Na moral essa é a fita, senão eu vou ficar chateado E vou perguntar como é que tá o tempo aí em cima Tá maneiro, pô O tempo tá maneirinho pra tu perder na primeira time É isso daí, é só o cristal de calmo Bem calmo na levada de MC Marulho pra matar é, rapaz Marulho pra matar é, pô Seus moradores do bairro perigoso Quem achou melhor as rimas de Surikato Levanta a mão e faça barulho, família Quem achou melhor as rimas de Tormit Levanta a mão e faça barulho Surikato Tormit Segura a plateia, Tormit, jurados 3, 2, 1 Tormit, primeiro Levanta a mão, família Vai, 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 vai Vai, 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 vai E aí Jesus amado A grita é o seguinte Não, essa aqui já foi falada, né Tá bom, beleza, beleza Peraí Descortar manteigado, de leite, condensado, goiabinha Seu gatinho de beck prometia o real Eu disse por apenas o real Aí comigo Hau! 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 Então vamo fazer um rap e encaixa nesse comeback Eu tô ligado aqui pra fazer pistada e cê não consegue ter escolha Aproveita que você veio todo de like Cê corre em cima dos links no pique do like e bolha Na moral, se não é inteligente, bolha que você não pensa Esse argumento fica na sua mente, só que tem um problema Tudo aqui, esse daqui é o esquema Cê na bolha da sua mente, eu te pego a chave pra essa algema A chave pra essa algema Mas tu tá ligado que o tormento vai rimando nesse tema Pra você ver como é que você é um puta vagabundo A chave é de fenda e cê não perça fundo Malu, esse já tá até fundo Cê vai vendo, mano, que eu chego, eu que te falo Porque cê vai vendo que cê é bobo Tanto de fundo, não acha a pressão dos meus vestes, eu trago tesouro Tudo bem, mas sabe que você é um chacota Como eu falei de fundo, então sai pela porta Porque tua rima é chato, eu te mato na batalha Quando cê fala merda no canto, você é uma parafernalha Só que por aqui, essa algema é da truta Cê vai vendo que os moleque na nova era Que é das antigas, maluqueiro de verdade Não sai pela porta e tá quebrando as janelas Tá lembrando a janela, a mente revigora Tem o Tiago Ventura, sua aventura é Sistidora Só que você fala de Dória no sapatinho Cê tá excluído, pega a Dória pra ganhar um amiguinho Truta, eu sou uma truta Vou chegando no freestyle e você tá travando na disputa Barulho, minha família Aí vamos aí à votação Zé, quem achou melhor As rimas de meu mano, Torment, faça barulho Suricato Torment Suricato Família, eu estou pedindo a votação Vamos ser coerentes, por favor Quem achou melhor as rimas de meu mano, Torment, faça barulho Suricato Segura a plateia, Torment Jurados, 3, 2, 1 Pessoalmente, para